Ok, vamos lá Ué, o que é que tá a opção de aqui? Não foi assim que eu planejei Mas mantém o pé e chão Eu não perco o controle Me renome É nessa vibe Super Realizado Zé Me tranquei Tu Fiz 3 álbuns em 10 meses Pus um Bruna minha Tu diz que tá muito alto? Me fala Ok Tá clean mano, tá clean Já que eles querem brincar então tô no jogo Tô no jogo Tô no jogo E eu Fiz isso tudo por mim Cada dia mais eu tô gostando da vida Eu tô me sentindo um alto Eu sei que de longe você já percebe é mudar Emburgo nem budo tudo muda Juro eu não me apego em porra nenhuma Eu vivo um dia de cada vez E uma xixinha eu tava na planta Amanhã eu faço cor outra vez Outra vez Já que eles querem brincar então tô no jogo Já que eles querem brincar então tô no jogo E aí mas deixo assim como tava no outro álbum Não fica muito baixo Já que eles querem brincar, então estou no jogo Já que eles querem brincar, então estou no jogo Tá bom, mas consegue ouvir quando eu falo agora? Tranquilo? Ou tenho que gritar? Mano, pela intro eu estou sentindo que vou curtir Pergunta para ela Tá muito clima, pós, velho Vai cantar sem beats? Quem que é esse pestinho? Se comeu pra ela trocar o design Pergunta quem que tá bancando Se cê tá dura, deixa que eu te banco Pergunta quem que tá bancando Pergunta quem que tá bancando Se cê tá dura, deixa que eu te banco Se cê tá dura, deixa que eu te banco Pergunta quem que tá bancando 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 Se cê tá dura, deixa que eu te banco Quem tá parando Quem tá parando a porra do baile Quem tá fechando todos os camarões Todos os baile Eles já fecharam os camarões Pergunta para ela Essa tinha clipe Vamos checkar depois F*** 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 Eles tão me desamando Com mentiras Querem me derrumbar Eles tão sentindo o peso A diferença que eu faço na cena É melhor você não mexer com o peixe Ou vou te tirar de cena Se cê chama eu vou me derrumbar Toda noite se cê chama eu vou me derrumbar Vamo até se carburando No meio do baile Eu pareço um pente Como que derruba a hierarquia Nós é a hierarquia Várias delas no meu peixe E a culpa não foi só minha Hoje fiquei o meu DNA Tomando um balagrinho Nunca sente que eu nosso Senão não haverá medir Esse dinheiro na palma Cada minhas mãos ela abre o sorriso Nada que eu faço é em vão Por isso não tenho problema Quero essa mina agora E a amiga em sequência Quero essa mina agora E a mi... Quero essa mina agora E a amiga em sequência Quero essa mina agora E a... Quero essa mina agora E a amiga em sequência Eles tem medo da morte Eles tem medo da consequência Dos machados ou na norte Vá de assunto gay Peguei mais um pouco Do plug do Hawaii Essa chora F*** Essa chora Eu não f*** Não aceitado se pelo menos Omai gawd O que é Godtime O que é prevention ? Ele manda diz Merry Ele é bem funny Ele nunca mais foi visto Depois de Não quero Não ko A sua auch Eu acho que eu senti o Nebrug aqui nesse meio, imagina Eu imagino o Nebrug aqui O que eu quero, baby? Eles estão me difamando com mentiras, eles querem me derrubar Oh meu Deus Seus parceiro é viciado em X e meta, piramina Meus parceiro é viciado em X, nada nos afeta Avistei, ela é a my sex, eu trouxe pra casa Todo mês, eu dou o brusado até perdeu a graça Seus parceiro é viciado em X e meta, piramina Seus parceiro é viciado em X e meta, piramina O que o Nebrug ia fazer nessa porra da minha irmã Avistei, ela é a my sex, eu trouxe pra casa Todo mês, eu dou o brusado até perdeu a graça Mas manda no jogo, vocês é uma farsa Eu não faço funk, mas eu faço ela rebolar Ele tentou contubando, ele peidou, ele me pediu desculpa Eu virei concorrência daquelas marcas que só me sugar Eles estão me difamando com mentiras, eles querem me derrubar Puta que pariu, nanga Ei, baby, o que que tu achou do Agundo Rio? Ok, então não fala, seu Boston Eu vou deixar isso aqui Eu vou deixar isso aqui Eu vou deixar isso aqui Não vai. F*** que niggas, mano. Que? Não vai, niggas. Você foi bugando. Você foi bugando. Não vai. Não tem jeito, esse cara está bugando, mano Esse cara está bugando Ele é louco Como é que ele é suss, mano? O que você quer dizer? Ah Hum Eles vão falar de mim porque eles não vão faturar Vai de essa anja sem caráter, ela quer me roubar Ela tentou me iludir, mas foi eu quem iludiu ela Esse mano quer falar de mim, mas ele é um sábado Esse mano quer falar de mim, mas ele é um rabo Volto, volto, vai falar com mais dinheiro, eu vou sem se batar Volto, volto, vai falar com mais dinheiro, eu vou sem se batar Eu não confio mais em ninguém, se é lição de vila Deixa ele achar que eu sou otário e dó Volta por cima, deixa ele achar que eu estou moscando e dó Volta por cima, eu sou um gene Minhas ideias quentes, mas não dá para ver Mas não é porque eu estou te falando Que ela é para você, se você me conta uma ideia Eu não vou roubar você Eu estou vendo o que você está fazendo, você vai se foder Já não é de hoje que eu venho lidando com o otário Perguntar pra eles o que eu fiz com o último otário Perguntar pra eles onde foi para o último otário Perguntar pra eles onde foi para o último otário Ela tentou me iludir, mas foi eu quem iludiu ela Esse mano quer falar de mim, mas ele é um sábado Esse mano quer falar de mim, mas ele é um rato Volto, vai falar com mais dinheiro, eu vou sem se batar Volto, vai falar com mais dinheiro, eu vou sem se batar Eu não confio mais em ninguém, sem lição de vida Deixa ele achar que eu sou o tarido A volta por cima, deixa ele achar que eu tô moscando e dó A volta por cima É que eu tô famoso e tá mal fácil Pra comer fia Nós subiu um vouch, então mano vai Safadona, inimigo que é tanto meu ano Não me acompanha Todas essas badias querem dar você danco com o neguinho É que eu tô famoso e ela sabe que tá por um dia Vai te adotar essa sabedinha Que vem no ti Eu não sou bandido, mas tem quem Quer foder com a vida Donahum Mas tiro os taxe É que você tem cara de nerd Eu soube babae A bundona dela bate pau 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 Cadela, baby Mantive a família por perto Deixei os inimigos longe Mesmo assim eles me assistem E vê que eu tô melhor que ontem Garota coloca seu vestido preto Que hoje vai ser só a melhor noite Tô fazendo frio em São Paulo Mas sei que no futuro que você tem fogo Eu já imagino que eu... Se você quer saber como eu sou tão romântico Amor, meia-noite eu te conto Como é que te deixa calma Sei que é flor e eu te mando Quando eu equei-te nas caixas Uma vista e nas sombras Sei que você percebeu Que sua cidade Mas sei que eu equei-te no som Mano, eu vou fazer frio em São Paulo Eu vou fazer frio em São Paulo Abre meus imus e nem pergunta se pode A noite inteira E se amanhece e nós fode Eu vou fazer frio em São Paulo Garota coloca seu vestido preto Que hoje vai ser só a melhor noite Tá fazendo frio em São Paulo Mas sei que por dentro de você tem fogo Eu sei bem o que ela viu em mim Ela quer um prexinho que dá condição Ela sabe que o mano não deixa na mão Ela sabe que no final é rir ela Pergunta quem que apaga o fogo dela Acendi, eu tô baixado, eu preciso fumar Perguntei quem que vai bolar esse agora Ela bolou sabendo que ia parcelar Ela tá brisada e agora Não para de dar risada Não sei porque ela tá rindo da minha cara Chapadinha, ela tá Chapadinha, ela tá Chapadinha, não sei porque ela tá Rindo da minha cara Chapadinha, ela tá Chapadinha, ela tá Chapadinha Chapadinha, ela tá Eu tô com a mão, ela vai cá Caralho mano, tropa Isso é o mesmo que eu tô a pensar que é Caralho, o próprio mano Eu tô com a mão, vai Ela entende quando eu tô distante Só quero ficar sozinho Ela sabe quando eu tô distante Ela entende quando eu tô distante Ela sabe que eu fico pulo Quando acaba toda a minha maconha Ela deixa voar esse dela pra mim Ela deixa voar esse dela pra mim E ainda juro que eu sou diferente Cada dia eu tô mais importante Ela trouxe maconha pra mim Fiz uma bomba, eu toquei na blanche Fiz uma bomba, eu toquei na blanche Já enjoadinha, não fui mais cara aqui Mano, eu esqueço, qual é que é o nome desse gênero mesmo Ela sabe que eu tô na pirância Eu quero ficar sozinho Ela nunca me deixa sozinho Ela sabe que eu sou puto Quando acaba toda a minha maconha Ela trouxe o verdinho pra mim Eu fiz uma bomba, eu toquei na blanche Uma bomba, eu toquei na blanche Caralho, eu sou profissional Eu tô faria droga Eu passei a noite inteira No estúdio Eu passei a noite inteira Gravo no confine Eu não tô te enganando No confine Eu não tô me passando Eu passo o meu tempo O dinheiro ganha Ela gosta, ela sempre pausa no pão Ela gosta, ela sempre pausa no pão Fim Ela sabe quando eu tô bolando Eu só quero ficar sozinho Ela nunca me deixa sozinho Ela sabe que eu sou puto Quando acaba toda a minha maconha Ela trouxe o verdinho pra mim Eu fiz uma bomba, eu toquei na blanche Uma bomba, eu toquei na blanche Eu fiz uma bomba, eu toquei na blanche Ela me percebe, eu não deixo sozinho Eu passei a noite inteira No estúdio Eu passei a noite inteira gravando Confine em mim Eu não tô te enganando Confine em mim Eu não tô me passando 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 O que é isso? O que é isso? Não é C.J. aqui? Eu não paro de bola, beck. Eu acho que eu já tô muito chapado. Eu tô no Guinness, sou mais chapado. Eu nem levanto sem baseado. Eu nem levanto sem dar uns trago. Eu nem almoço sem baseado. Eu não tinha ninguém, eu tinha maconha. Ela tava comigo quando eu tava sozinho. E, ô, você me raided, minha nida? Eu só vi essa coisa. Eu não vou bola fina. Qual foi, Sarkaz? Calma, vocês tão falando aqui. Não, Sarkaz, você tá bugando agora, meu boy. Você tá bugando agora, meu boy. Tem um hambúrguer Game Award. Amsterdã. Tenho de ir pra Amsterdã, mano. Não o quero. Não o quero, mano. Ei, me façam logo rico pra eu começar a viajar essa porra toda. Vai. Então que é muito ano e não saio, mano. Olha como essa vadia senta bem. Senta bem, sentou pra toda minha game. Sai que o dinheiro é uma espécie só de cem. Só de cem. Meu mano, conta bem. Visitei a vadia, ela agireu, amém. Fiz um alcohol break só pra fazer a de três. Manipula a bitch, mano. Juro ela é tão sexo. Manipula a bitch. Manipula a bitch. Não vou foda a vadia só porque ela é fã. Yeah. Só porque ela me conhece do Instagram. Tô fumando um ice que deixou Amsterdã. Vatia safada, ela saquei a maçã. Corrente no meu pescoço, essa porra é diamante. Essa vatia gosta quando eu trato ela como amante. Tem um problema, amigo, bro. Ele resolve no instante. Mano, me sinto se eu quando eu troco. Me rara, me rara no bro. Me rara no kit. Tá desalhe na minha vida. Tá desalhe na minha vida. Esvazes gringue e ban. É, 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 é. Cês t'espera. Cês t'espera. Fudeu modinho. Eu vou dar risada na minha vez. Fudeu modinho. Eu fiz tudo o que cê não fez. Ah, ah, ah. Deixo ele se autoestima outra vez. Eu mostro bairro. Como que eu faço na minha vez? Já fazem, não vou respeitar ninguém. Sei bem quando cê tá se passando. Não, não sei bem, p deve. Isso vai ser mais bem. A Nigga. Gach hiba. Gach hiba! Ed, você vai ver, anuncia. Não! Tem a capa ficou do cara aí, mano. Não quero. Mas eu ando chique e seco, yeah. Olha meu pé valente, yeah. Olha minha calça, yeah. Vadiás no shake, yeah. Só porque eu tô rico. Alta, classe, high-fetch, yeah. Design no mano, yeah. Design no pano, yeah. Casa pra meu mano, eu tô rico novo, yeah. Lotado demais, lotado demais, lotado demais, lotado demais. Mas eu sei que não é fácil, por isso eu vou atrás. Tô focado no dinheiro, mas isso não tira minha paz. Mas não vai, não. Mas isso não tira minha paz. Não vai, não. Em quem será que eu devo confiar? Ah, será que eu vou voltar? Ah, em quem será que eu posso confiar? Em quem será que eu posso confiar? Eu vou voltar pra casa com uma lote na minha bebe. Casa com uma lote na minha bebe. Eu fiz tudo diferente na minha bebe. Eu fiz tudo diferente na minha bebe. Olha tudo que eu fiz na minha bebe. Eles aprenderam com o Melo, como que se faz esse flow? Sempre que me vi na rua, me chamo de fashion, diz a inicial. Eu tô à frente, você me copia, pode assinar tudo no meu nome. Acelera rápido, tem mais outro na cara de se bater o carro. Tipo, eu tô falando merda, mas essas merdas são fatos. Meu time sempre comigo, finalmente eu mentei o saldo. Ela sempre quis ser minha bebe, mas cê nunca foi minha tag. Eu finalmente fiquei rica, eu vou lograr tudo com 7. Eu, 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 eu. Não citizen Nowhere Tá, não lazım Luana? Tá, mas o que se sente? Olha, euري que tá ficando rapidamente. Olha minha calça rica, vadiando no shake Só porque eu tô rico, alto a classe, high-five Design no mano, design no pano Casa pra meu mano, eu tô rico não Lota do Jake, mano, lota do Jake Mano, beat more Não é suave Mano, beat tá muito rico Mano, de ouvi Não é suave não Neste momento Ai, nega F***, vamos dizer assim Toma o premium, meu carai Mas não, nega Tá vendo que o Jamanta sumiu? F***, mano Como assim sumiu, mano? Aparecia em todas as lives e agora não tá? Desde a semana passada Vendo os meus músicos, as músicas delas, mano É ninguém gel, mano De οποia costuma fazer as mãos Do joint Mas de Greg Fadeira Te togetho Tá vendo? T acaba me fez Hoje tem já o relógio ouro no cordão Hoje tem já o relógio ouro no cordão Meus manos são viciados em dinheiro Relacionamento certo com o meu dinheiro Nós queremos viciar no dinheiro mais da rua E é foda, né? Que não é tão certo, você reparar assim Eu gastei tanto que era uma noite só com essa Oh, eu tô te voltando no estúdio Eu preciso te dar um tempo Não me engano, não me iludo Minha mobita na frente Tipo, flutuou qualquer De comprar um cenário Ah, meu Deus, meu Deus Você tem que entender Que eu sempre vou até lazer Tipo, tocando nos fases Quebra nesse chão 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 E este chão E o teu chão Só a cabido É bale Estou Uh 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 Rola esse o menino Sério Duas dinheiro Rola esse o menino Sério Duas dinheiro Ela só Tenho Tenho Outras duas Todo rei Tudo ba Não sei Eu pensava que o mod era Era só no beat mesmo, mano Até ver o último projeto lá dele Não sei se ele já lançou outro Mas na minha cabeça é que ele foi Estouzinho, mano A menina doida, como vocês gostam, né? Não entendo o povo da minha surtadinha Depois leva a facada e diz Ah, não esperava Não é isso Eu não sei se ele não O avô não é em Raisson O que te deixou na bala Por isso te está de gorro eu não quero me machucar eu só quero que razoa ela não beijou maluco eu eu não quero me machucar agora vou ficar na minha bolha sem tempo tenho que fazer o meu eu tenho que fazer o meu empenho e ela nunca me solta e se ela descobre que eu já tô com outro eu já me machuquei demais eu tô fugindo de louca eu procuro de dia eu procuro de noite baby tu consegue mesmo aguentar os comentários do nebo todos os dias mano todos os dias mano e aí e aí e aí e eu não quero me machucar eu só quero tirar sua mão e quatro a força e cinco tipo baby é pior que ele é aquela né é e aí o bando tá na rua tá com pata que eu sou com pata som eu mando tá ao pataco aí que eu tô na rua mano não é de hoje não eu não posso me esquecer da onde eu vim não eu não posso deixar ela me ferir essas drogas estão fudendo meu rim tenho 100 mil dentro do bolso da amiri aonde eu chego eu tenho fãs esperando por mim minha ex ainda não consegue esquecer de mim o seu ex é um cabaço ele deve me ouvir não quero saber do preço passar nesse visa ela quer fuder comigo essa mina é bandida ela é muito bandida ele é um cabaço ele é um cabaço ele é um cabaço ele é um cabaço um Ah, yeah, yeah, ah, ah, ah I'll fuck with this one O que é isso? Caralho, mano, porra, é isso? Caralho, calma, calma, espera. Espera, mano, porra. É álbum de quem, tio? É álbum de quem, mano? Eu quero, uou, empatia, isso é autentidade. Isso é um estrago que eu não consigo encarar. Se isso fosse em paz, não. Vão, viscando as fãs com o dinheiro na mão. Escrevendo com o dinheiro meu nome no chão. Escrevendo com o dinheiro. Me senti no alto, eu nem tô te enxergando. Ele faz fofó porque o bonde tá roncando. Todo dia tem uns dois querendo ser eu e o Mavi. Já, já é de uns dias que nós vivemos o Mavi. Todo dia tem uns dois querendo ser eu e o Mavi. Eles não alcançam a meta. Eles tá no recão. Eles não tem a luz deles. Eles tão no recão. Eles tão me difamando com mentiras. Eles querem minha luz. Vai ter que correr pra pegar. Eles querem minha luz. Eu vou mudar minha postura. Vá dia, sai dessa garoa. 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 Eu não adoço. Não é? Sim! Sim! Но mesmo assim! Não quanto dinheiro? Sem redemption. Caso sim, não tenho riqueza do jogo. Tem aquele jogo do Star говорю. Convido o trabalho do Star говорю. Eu vou comer quando eu dormi Acordei com a mamada da puta que o rosto dizem para mim Acordei com uma grupa e rebolando a bunda em cima de mim Acordei baqueado meu mano para nem seguir eu nem dormi Cristiano? Sim, cara Ah, cara Eu vou comer quando eu desço ela chora quando soube rir Quando eu gasto ela chora Deus foda O oficial tolo aqui na bala Eu estou ganhando em dó Vem meu sal dela rir Eles viram o bolo É tanto design em mim É tanto sué que eu estou tendo que andar descansando Se eu for baile descansos Eles veem o bolo lá em cima eles acham que é fã Se o bolo tá mais eu triplicou o meio do meu saldo Eu sei que quem fecha com o piso eu não vejo Eu sei que quem fecha eles sempre voltaram pelo lado Eu sei que quem fecha eles sempre voltaram pelo lado Tudo que eu falo tem um motivo Tudo que eu falo não tem Tô aqui só por algum De um dia é tudo que eu amejo floresta De um dia é tudo que eu amejo acontece De um dia é que eu venho trampando no canto Por isso que eu tô progredindo no canto Por isso que eu mato qualquer baby bitch Por isso sem comer a merda eu tá pronta Olhei meus homens e ela é o meu baby bitch Pisquei uma vez e ela tava na cama Ela nem me conhece, ela fala que ia me Ela sabe meu nome, eu não sei o dela Ela só queria dar Eu queria comer ela, eu não sei porquê Eu queria comer ela, eu queria comer ela Eu só queria me dar Quando eu gasto ela chorando Vê meu saldo ela ri Eu tô ganhando em dólar Vê meu saldo ela ri Me representa, chill out noise Eu sei do que tu tá falando Eu sinto Eu não vou ficar quebrado Não vou deixar o malade embora Porta eles falam de mim Minha gostosa ela é bobre Minha gostosa ela é gigante Uma bunda grande E não se dá outros ganhos Toda semana é fashion week Porque eu sempre tô no amor Sei u Des hurting no jeans Diziane na porta, não vou ficar quebraão Vou deixar o malote embora enquanto eles falam de mim Minha gostosa ela rebola Minha gostosa ela rebola Codeína na soda Atiradores na porta Raps e irmãos na sola Pagamento em dólar Dinheiro de droga Compre dois pistola Acerto esse loca, acerto esse loca Meu maior fetiche é influencer famosa Acerto essa gostosa, mas acerto essa gostosa Meu maior fetiche é fazer dinheiro enquanto ela joga Todos sabem bem que eu sou moleque resumo Uso ref Simons, eu não fodo com Mizuno E ela quer o romance, mas vende conteúdo adulto Ela é minha favorita porque ela engole tudo Mais uma noite eu tô drogado dentro do estúdio As BB que é a locale pro resumo Mais uma noite eu coletando dinheiro da rua Bom bom negócio, viz no trap Blockstar meu bandão Qual é a beatmaker? Ah, não foda? Ah, só dá pra mim, tê três, né? Qual é a beatmaker? Ah, não foda? Ah, só dá pra mim, tê três, né? Ah, já eu foda? Ah, só dá pra mim, tê três, né? E aí A beatmaker é gratitude for the calm air Bem lá coisiu Vamos lá, só dá pra mim, tê três, né? Ah, ó W Nazi É que se tê dois feste com o meu coração No tempo é gelosinha Não vai lá com o morro Agora tá uma gota comigo Não come alguém aí, ache um sorriso Mano, como tu faz para misturar esse caos? 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 Mano, eu sinto que estou a perder um pouco de melanina por estar a gostar disso. Eu vou ficar a violência com certeza. Estou прикindo a violência. Como tu faz para misturar esse caos? Não se importa a violência. Eu tenho uma viagem aqui, mas eles funcionam. Ai, que derece! Isso é pra doer isso. Isso é pra escutar no escuro. Isso é pra escutar no escuro. Tá em clipe, muito foda que ela gosta de poder. Vai como foi pra escuthern! Você pode chegar a múmplica. Procura usar o Google Cê deve tá sem internet Cê precisa de informação Cê precisa de uma lição Cê tá pensando tão pequeno Fechando pelos cantos Acha que ninguém tá vendo Cê não tá contando Cê não vai colar com o banho Cê não vai colar comigo Eu nunca vou passar tanto Mano, isso é um fato Fatal, isso é letal Fatal Mano, isso é um fato Isso é um fato Ah, isso é um fato Mano, para o povo que fuma Esse álbum deve Deve ser batido muito mais Caralho Já em baixo O povo afurrari os caralho Por que eles são balanços de mim 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 Eu nunca mais ouvi ali Eu quis ir embora Eu quis ir embora Não quis ir embora Eu quis ir embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o Yoho ass up, Nico? Tu tá nos stories do Rio, mano. Fire, my boy. Depois já checo, já checo, já checo. Man! Man, porque que os mambos do... E por que que os mambos do Spotify são tão longos, droga? Eu nem pedi pra ela, ela levantou a saia, eu sei que ela é pirã. Eu nem pedi pra ela, eu levantou a saia, eu sei que ela é pirã. Bloco de cena na minha peça, bloco de cena na carteira, eu tô falando diferente, troca tudo, eu comprei de novo. Uh, esse tal é muito suave, esse tal é muito suave, mano. Seu rio é foda, patarai, droga sempre a perversão. Nunca partilhou os caras, mas sempre deu a nota. Nunca tinha partilhado. Eu nem pedi pra ela, eu nem pedi pra ela, ela levantou a saia, eu sei que ela é pirã. Eu nem pedi pra ela, eu levantou a saia, eu sei que ela é pirã. Bloco de cena na minha peça, bloco de cena na carteira, eu tô falando diferente, eu tô falando diferente. Oh, curtei desse, curtei desse. Curtei desse, mano. Curtei desse, mano. Olha isso, mano, não. Quem fez esse instrumental de ideia, eu sei. Mav, what the fuck, nigger. Puta que pariu, Mav. Tu é bom pra carai, tio. Não, Mav é muito bom. Correndo atrás desse dinheiro Correndo atrás desse dinheiro Como eu não vou falar disso 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 Essa é a vida que eu escolhi A vida que eu escolhi De fato, tudo tá virando De fato, o jogo virou Eu não preciso ficar me gabar Eu não preciso porque eu já sou Eu fazendo o meu no que é Porque tem muita gente na mão da Tem muita gente na mão da Tô sempre progredindo no que é Tô sempre falando de dinheiro Como eu não vou falar disso Essa é a vida que eu escolhi pra mim Tô sempre falando de dinheiro Ação Eles diz que pegarem meu negri Ai Eles diz que pegarem meu negri Ai Eu fiz dinheiro, eu fiz dinheiro Eu juro que eu fiz dinheiro E gastei o mesmo Mas se fosse outro tempo Se fosse outro momento Eu não sei o que é isso, mano Eu não sei o que é isso, mano Eu dei o blanco, mano Agora eu tô atrapalhado ali Só, né? Nota aí Volta, não tem porra nenhuma pra lá e fim Eu juro que eu vou até o fim Meus amigos vão até o fim É tão complicado todos te olhando Você não pode ficar assim Não tem mais momentos tristes Essa ela continua aqui Meu dinheiro tá crescendo Lembrar que eu precisei sumir Mas isso foi questão de tempo Eu tava embaixo e eu subi Confia em si mesmo Em alguns amigos Talvez se te faça feliz Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Sua Gucci era falso Ninguém era melhor usar la cosa Ninguém era melhor usar la cosa Ninguém era melhor usar la cosa Eu sei que ela é piranha Eu sei que ela é piranha Vai grelhar no sol, vai, vai grelhar no sol E eu vou pro palco, alô Tava fumando, tava fudendo, peraí, alô Faça a sua parte bitch, vem até o fiô Toma, com sequência de ar, só leito, na príncia Essa foi, ó, essa foi doido, véi Vem pra horta, vem pra horta, vem pra horta Casiceiras, vem pra horta, com a xereca, cabulosa Vem pra horta Amazes, você são feche Ah, 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 ah Tsh A nigga sempre sei dar, mano Eu acho que é bom pra horta Eu gosto de comer tudo, mano Tem o Giela? Essa rodinha pediu pra ir embora, tu deixou, né? É só daquela vez chora Eu vi ela com outro cara e perdi o meu foco Ela tá puta comigo porque tô usando óculos Ela se esqueceu de mim, mas eu tô com meus sonhos Ela se esqueceu de mim e ela tá com merda Eu tava usando o MD travadão na festa Me ligou bem na hora e disse algumas merda Porque assim você sabe, não te interessa Eu tô usando o MD travadão na festa E que essa amiga ela é pirã, eu sei que ela não cresce Jogo design, mas eu faço tudo de novo Eu tô usando o MD travadão de novo Eu vou começar a pirando Travadão de novo Eu vou começar a pirando Travadão de novo Ooh, 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 ooh Uh, ooh, ooh, ooh Ahپando dinheiro 지� ver seu Ooh, ooh, ooh Se eu tenho dois formas de fazer dinheiro, como que eu vou ficar fraco? Se eu te batalhado na segunda, vem com o dedo forte Se eu botar Sibério com meu raiz, se fumar no pacote Se eu te entrei, tá bebendo, eu sou o copo Ache a dona em seu pantano, osso pra cima É da marca, pistoleira, nada, a cabritinha Puta, eu sou casca igual a Mufasa, leão da ilha Me dá tanto antes, eu tô nesse Leva as proteção, de novo com a barata Achei que me amava, não tô nem pra nada Eu amei as malas, isso conta em razão Na Bahia, eu vou dar uma beleza Eu tava usando o MD, travadão na festa Ela me ligou bem na hora e disse algumas merdas Só de grande dia você sabe, não te interessa Até agora eu tô com ciúmes, ele não presta Eu morro Não tô com ciúmes 110 Infim Cê não me tira da mãe, olha, meu perfil Cê não me tira da mãe, olha, meu perfil Chega, eu não quero amor, só uma trans e jabás Chega, eu não quero amor, só uma trans e jabás Não quero isso pra mim, 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 mim Só que me importa é o din, 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 din Yeah, meu foco é o queijo Meu Deus, meu Oignão e o bra, eh, tu na estrada sem sinal Mas tô com meus sinais, ele não corta, não Eu sei que ele vai pagar o pau, agora ele vai dizer que não Time is almost like this, time is almost like this Não, mano, eu preciso esse bitch Tá bom, anda no meu bando, usando no chê Final de semana, fecham, fecham o weekend Eu não vou mais dar ouvidos, desculpa, bebê, não vou mais grutar Você não tá cansado de brincar comigo, por isso que eu não vou mais olhar pra trás Você tá se fazendo de som, você tá se fazendo de som Você não vai perdoar, você voa atrás da minha paz Pira irritante Ela sabe roubar minha brisa, quando ela quer Por que você tá se fazendo de som Ela volta jogando pra cima de mim, ela sabe mexer comigo Prometi pra mim que eu não ia voltar atrás, não ia fazer isso Prometi pra mim que eu não ia me só voltar, não ia fazer isso E olha você aqui no quarto, e olha você aqui comigo Mano, eu curto muito desse beat Eu curto muito desse beat Não, eu curto muito desse beat Onde é esse, mano? Onde é esse, mano? Onde é esse, mano? Se quando tá na rola vai furgar Eu nunca tive Nada nem hoje que eu vou me apegar Um dia de cada vez Amanhã eu faço, corre outra vez Amanhã eu faço, corre outra vez Amanhã eu faço, corre outra vez Eu não sou de me apegar, isso eu já sei Ah, tudo diferente Investi em mim Joguei prata no dente Investi em mim Eu mudei, eu tô focado Só vou olhar pra frangue e se foda eu vou passar Eu só quero meu dinheiro, eu só quero o pata Eu só tô colher nos frugues, eu plantei no passar Adianta ficar vai, porra, na tarde sou atrante Adianta ficar foda, risada deixa eu dar Eu não me imagino, tá foda, puto, nego Eu sei que cê se esconde Eu vim de baixo, tão fácil por onde Sei que vim e deitar, vão ver como tá sua sorte Eu só tô atrás do meu, não quero essa vadia Sei que vim e sentar depois, ela quer minha vida Converter em dólar, ser deleiro, ser tripeiro Eu tô comprando o que eu quero e uma valência pra minha bebe Ela quem to curte tudo o que nós tem a oferecer Eu te ensino a contar nota, baby, pilha nem goleve Ela tirou seu primeiro, eu tratava desse jeito Na cama, uma vagabunda, ela faz tudo o que eu quero E ela sabe quem é que manda, não é segredo quem é que espanha Ok, ok Diga, você ouve umas 3 pessoas para fazer isso É isso Certo, eu desculpe Eu me tornei Pra quem sou era um suspeita é que eu sei fazer o que eu sei Cada som com pra um carro em cada carro Uma fatia Cada fatia é um hater Cada hater é uma vida Minha conta tipo bomba Tipo Hiroshi Se falar de onde eu venho Mano, cês nem acreditam É, o micro pode ser o termo lá de uma usada lá, né? Eu, 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 eu... Quem é esse papás? Blood. Blood. Eu não gosto de você, nigga Quem é digster? Quem é estrope? Eu não sei, mano F*** essa nigga Peste escuta Então, f*** você, nigga Mano, falta pouca coisa, gi Pra que meter a denuncia agora, nigga Pra olhar pra que? Tu também Calma, espera, espera, espera A tropa disse Oxe, carai Do nada, tu nos stories do Rio Que susto Quem é que te assustou, nigga? Sou mais bonito que tu Quem é que te assustou, nigga? Vim, não vim, chefe 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 Vim, não vim, chefe 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 Vim, não vim, chefe Tô na rua, não chovei Pra pagar, nem preciso Já comandou, deixa que eu vou pagar Sempre, tô atrás de dinheiro Sempre, eles tão falando E deixa ele Fica burro Meu manico Tá com quem foi Trofe Não, ô meu Deus Tropa juntou o Depp e o Chucro Tamae aqui Tudo dá volta Louie Vim no pano Pode copiar Mas isso é guerra Meu, cê nunca vai Com isso mesmo Riscando o asfalto Tirando fã Com banque Com banal Vou fazer dinheiro Que eu não era Na ira ir pra nada Vou fazer dinheiro Pra pagar Minha mulher Por que eudon? Pernume Dei, dei, dei Dei seu lado Dei, 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 dei Dei seu lado Fico in do de Fico ilomar Ficum inUR Fico na huma Nós me comp welded Fico na huma Sem te amargar Não separe Não 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 Vem se não bronda de sapatelis Não tem de comigo vagabunda Vadia safada chopar o meu pintor Como se fosse o pirulete Podia safada vila mariana Andar de bm com dor e não vidro Alguma vadia pai eu tinha hoje pra depois não Fala que eu não mito Chega o neguinho se passa de beijo quando vai Já sabe essa porra é meu vício Tenga de ira na asa Toma a capaço Quase de pintando cabuda Vigna Tenga de ira na asa Toma a capaço Quase de pintando cabuda Me sentindo Me sentindo Me sentindo Me sentindo Me sentindo Necklace Ué, acabou? Acabou as 30 músicas? Aí, vamos nos videoclipes aí então Caralho, tio É a pestinha aí fatalmente Ok Eu aguento Tia Quem é o cara que te banca? Quem tá parando uma porra do banho? Quem tá jogando o design na estampa Quem tá editando tendência na morte? Quem tá editando tendência na morte? Quem tá parando uma porra do baile? Quem tá fechando todos os camaróis? Eles já fecharam os camaróis? Pergunta pra ela Quem que é esse pestinho? Se comou pra ela trocar o design Pergunta a quem que tá bancando? Se você tá dura, deixa que eu te banca Pergunta a quem que tá bancando? Pergunta a quem que tá bancando? Se você tá dura, deixa que eu te banca 5 mil pra ela trocar o design, do meu lado ela fica elegante Ela olha pro nega, ela vê o semblante, ela sabe que eu sou diferente Ela sabe que eu sou diferente, ela sabe que eu sou diferente 5 mil pra ela trocar o design, pergunta quem que tá bancando Se cê tá dura, deixa que eu te banco, pergunta quem que tá bancando Vai, pergunta quem que tá bancando, se cê tá dura, deixa que eu te banco 5 mil pra ela trocar o design, do meu lado ela fica elegante Ela olha pro nega, ela vê o semblante, ela sabe que eu sou diferente Ela sabe que eu sou diferente Ela sabe que eu sou diferente Pergunta pra ela Quem é o cara que te banca Quem tá jogando design na stand Quem tá editando tendência na morte Quem tá editando tendência na morte Quem tá parando uma porra do baile Quem tá fechando todos os camaradas Quem tá fechando todos os camaradas Eles já fecharam os camaradas Pergunta pra ela Quem é esse peixinho Quem é esse peixinho A qual era o outro? O que é o youtuber atualizado? Fatal, mano Mano, o videoclip da vida Música Tá ligado, mano Isso é um cigarro, né? N***a? Tranquilo, n***a. Como tão pequeno Acha que ninguém tá vendo Você não tá contando Você não vai colar com bandas Você não vai colar comigo Eu nunca vou passar tanto Mano, isso é um fato Fatão, man, isso é letão Fatão Mano, isso é um fato Isso é fatão Isso é letão O dancinho é do homem Ah, alô, niggas Ok, não fecham a boca Niggas F*** E o resto do peeps todo Não vou estar aqui a dar props Aos feats Props, who disse Mas caralho, man Tu conseguia fazer Três álbuns, dois filmes E uma série com o número de música Eu tava com medo De reagir a esse momento Porque pensava Ia-me remuer Mas foi chill Provavelmente Há sons que eram tipo Colaram pra caralho comigo Da minha vibe E há outros que eu não me sinto a ouvir Mas It is what it is Trinta músicas That's crazy, though Mas props, props, my boy Daí Povo que tava Pra caralho Da colar E a não me deixar viver Sem esse reato There you go Stupida, niggas Love you, m**** For the program For the program Tchau 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 Tchau